Salve, salve galera aqui é o Halsey, bem vindos a mais um vídeo galera, o vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Rebel Ink Escalation galera, que seria nada mais nada menos do que uma espécie de continuação do Plague Ink, será que é realmente a continuação? Bom, vamos ver como é que é? Será que é igual? Será que é parecido? Será que é tão bom quanto? Espero que vocês gostem do vídeo, assistem até o final e bora jogar! Vamos gravar um single player aqui pra gente ver como é que é esse game, jogo principal, cenários, tutorial, beleza, já completei aqui o tutorial galera, aprendi mais ou menos como é que joga, vamos aqui pro primeiro cenário, Campos Rurais, uma ameaça rebelde vinda das montanhas do Nordeste, ameaça esticar no campo rural, vamos lá, vambora, certo? Esse jogo é um jogo de estratégia, só que ele é um jogo de estratégia aos moldes do Plague Ink, ou seja, a gente só clica nos menus e vê a parada acontecer, tá ligado? Brutal, vamos jogar no normal mesmo? Hopful Down é o nome da nossa missão Bem vindos aos campos rurais, a invasão acabou e as forças de combate estão se retirando, apesar das esperanças essenciais de mudança, a Jean continua instável e a população se sente negligenciada O governo local pediu-lhe para comandar uma operação para estabilizar a região, você tem total responsabilidade por todos os assuntos civis e militares, a gente controla a parte do governo e a parte do exército Aqui será a sede central civil e militar para a operação Hopful Down, escolha um local para o seu QG, ligações e transportes são úteis e em seguida a pressão de botão para começar Meu QG é um lugar estratégico, sem intel disponível, mas não posso? Posso Beleza, 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 eita, o que aconteceu aqui que eu nem vi, mano, vai começar a ganhar esse campo aqui, mesmo lugar, certo? Mesmo lugar, aí o que a gente vai fazer? Vamos investir aqui rapidamente no militar, tá bloqueado, no governo, representantes digitais, milícia local, contrata armas, cidadãos locais, armados, treinados, não, não, milícia não Vou comprar esse aqui, investir aqui no saneamento, rapidamente, e aqui, pronto, visão geral, beleza, governo, que vai aumentando nosso poder E o militar, assim que abrir, a gente pega Vou pegar esse aqui também, para deixar a coisa lá embaixo, tá? E esse aqui, resalação, multiplica nível de apoio atual e futuro Tá, esse aqui, vamos colocar, pronto, pronto, sobrou 3, agora vai esperar, beleza, vamos tentar fazer direito agora, cara Nossa, é muito difícil, cara, muito difícil, muito difícil Nossa, que jogo terrível, é mais difícil que play-in aqui, eu consigo ganhar no play-in, mas são poucas vezes A reputação de Hopeful Down é limitada à barra da direita, beleza, essa aqui é a nossa reputação, 80 Então, temos 400 fãs, fãs, e aí, mano? Beleza, tá tranquilo, calma, calma, tá estável, mete o pau aí Tenas de mortos em ataque terrorista em Bali, seu orçamento é baseado em sua reputação Levemente acelerar a implantação inicial em zonas individuais, vou colocar isso aqui Aumenta o nível de apoio e aceleração e implementar iniciativas, beleza Tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer, velho Você não pode investir em qualquer coisa, tem que investir em áreas, ó, todas essas áreas verde aqui É áreas que a gente está ganhando fãs, tá vendo, ó, todas elas, ó Tá de boa, tá ligado, aqui ainda não, ó Essas áreas cis a gente não chegou ainda, a gente tem que expandir nossos negócios, né Nossa propaganda, nossa fama, né A educação e esse crescimento aqui, beleza, então vamos investir nesses dois Educação e esse crescimento aqui, ó Vamos investir em formação profissional, pronto O que a gente quer Esse jogo lembra um pouco também do Civilization, galera Quem já jogou Civilization? Quem curte Civilization? Eu curto muito, mas Civilization é muito bom, ó Abriu já os militar? Abriu, vou comprar Ah, rápido e eficaz em combate, mas pode antagonizar a população local Mais lento e fraco que soldado de colisão, menos provável de antagonizar Mas é mais fraco, mas é tranquilo, é tranquilo Tá fazendo soldado, vamos fazer soldado, porque a hora que estourar a gente já tem soldadinho guardado ali, ó Nossa, estourou uma guerra Estourou uma guerra Vou colocar isso pra cá e já vou colocar outro aqui, já Unidade de soldados, tá, beleza Deixa eu já Já pegar outro soldado Desse azulzinho E a gente vai colocar ele aqui, ó Pra tentar fechar o mais rápido possível aqui, ó Fechar em três aqui O mais rápido possível Aí, ó Aqui Esses três aqui Assim que sair o verde, ó Eles vão correr pra cá? Aqui não tem saída, eu acho Entrar vales aqui, ó Você conseguiu pessoas locais suficientes para estabilizar a zona e aumentou a reputação Ha, 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 ha Molecote É o N Ó, mais educação Mais aqui, ó PoxTort Kilo é agora controlada por rebeldes Ai, meu Deus do céu Fornece Intel temporário em uma zona de... Não, isso aqui não quero também, não Civil, vamos lá Investir em educação Aqui, material escolar E estrada Novas leis estão sendo propostas para melhorar os direitos das mulheres E chegar mais perto de cumprir as normas internacionais de igualdade Hopfudal e apoiar as reformas Nenhuma reforma Reforma gradual Vamos lá Vamos lá Vamos apoiar as mulheradas Ihhh Ihhh E ação conservadora Muitas pessoas estão descontentes com a decisão de Hopfudal Que vem com um ataque ao... Valores tradicionais dos níveis de apoio Principalmente em zonas rurais Mas tem mulher lá Ué, que jogo nada a ver Pra fechar os caras aqui, ó Foi sorte que os caras apareciam aqui, mano Vai, 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 vai Tá bom Vai, 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 vai Vai, meu Pronto, pronto Lacrou aqui, ó Lacrou Aí sim, aí lacrou Opa, outra zona Outra zona aqui Mais, mais, mais mais a companhia aérea local contratou o seu primeiro piloto sexo feminino aí nós queiroz e eu era do domina cadê vou investir mais aqui ó direito de propriedade estão tudo aqui ó e mais educação vamos colocar também eletricidade aumenta o nível de apoio da implantação iniciativa vamos pegar lá eletricidade para galera até um wi-fi vizinho bonitinho né fecha aqui fecha aqui e velhos ganha confiança sua habitação está reduzida mano mas eu tô com um monte de coisa como você tá reduzida velho não tá reduzida não pode parar isso aí é zoeira vocês estão zoando comigo a inflação tá alta Nossa senhora cadê governo governo reduz a corrupção gradualmente ao longo do tempo iniciativas que elas causam menos corrupção quando financiadas comprar esses dois tem que reduzir essa inflação de qualquer jeito velho e afunilar afunila 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 e não pode passar para cá mas não pode passar para cá e isso vai afunilando para cá afunilando para cá isso e para esse bloco aqui ó vai 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 precisar afunile velho sai daqui mano estou muito forte cara mas tendo para cá beleza tem que sair daqui aqui de cima sai daqui vem para cá que eu já vou avançando é cada vez mais evidente que um país estrangeiro rival está tentando desabilizar acusar publicamente acuso mesmo vagabundo tá tentando me passar a perna e eu tô dominando aqui ó tá tudo verdinho linda coisa linda rebeldes ganham bônus ah meu Deus do céu tem uma linha aqui tá combatido tá combatido eles não conseguem invadir nossa área que a gente está aqui dominando beleza e tem outro exército aqui esse outro exército aqui eu vou começar a limpar o chefe de alunos alertou que estão sendo sobrecarregados nossa anticorrupção meu deus meu deus vamos lá anticorrupção pelo amor de deus o que é isso é o câncer remoto rural vamos lá vamos aumentar aqui o rural porque o rural tava bravo né outro dia aí né o rural tava bravo né vamos aumentar o rural e aí a coisa esses caras já vão sair já mano eles já vão voltar ó arraste para mover olha o que que tá acontecendo aqui como é que os cara apareceu aqui atrás mano ah tá de zoeira como é que os cara apareceu aqui de onde é que esses cara vem o tá de zoeira mano rebeldes perdem uma porra se lascaram vamos lá mano tem que tirar esses cara daqui velho pelo amor de deus empurra para lá velho eu não posso afrouxar aqui se eu afrouxar aqui ó ah não que tá vindo por baixo putz grilo velho velho mano que terrível rebeldes sempre tem tenta fugir para zonas vizinhas eu sei mano galera eu acho que nossa reputação aqui vai dar hein galera 74 tô só defendendo esses cara aqui mano tem que defender muito esse cara aqui velho e aí ó beleza tá fechamos cara aqui ó fechamos cara aqui ó não tem como os cara vir para lugar nenhum mas ó tá fechando aqui não vai passar para lugar nenhum vamos acabar com esses cara e vamos acabar com esses cara ah ah vou matar eles a hora que esses cara entrar aqui dentro já era ó já era vai matar todo mundo beleza beleza a inflação a inflação acabou galera sabe por quê quem roubar quem for pego e quem for pego vai ser preso não tem mais aonde por tá fechado hahaha ganhamos acabou cara acabou acabou velho 12 de reputação nossa caiu bastante reputação mas em compensação a gente limpou geral ó limpou geral ó que fera velho nossa falta só esses cara aqui mano deixa eu usar aqui ó no civil aqui no governo aqui ó multiplicar o nível de abertura beleza melhorar a segurança da zona aumenta o nível de apoio beleza beleza nossa senhora completam quase tudo velho esse aqui também beleza vacina para as crianças acabou acabou vi hahaha acabou que eu quero dominar esse aqui aí pronto aí a gente fecha aqui ó não tem como eles nascer eu acho aqui esse aqui sobe aqui esse aqui aqui esse aqui pronto deslocamos todos os exércitos em linha em linha em linha hahaha não vai passar ninguém deslocamos o exército em linha velho nossa equipe tem comunicação tentar fazer os rebeldes iniciar as negociações para uma cor de paz rebeldes negociam se fizeram aqui o seu melhor interesse sem chance de recusar negociar vamos tentar negociar vai para esses cara sossegar vai a barra de negociação de paz da direita da tela mostra como estão negociações eu acredito você pode acelerar negociações colocando pressão militar sobre os rebeldes fechar os cara tem que fechar os cara não pode deixar que eles podem vir para cá ainda aprovar o projeto vamos lá ó uma não tem uma chave para negociação de paz com os rebeldes irão participar praticamente do futuro que negociador eu vou pegar para aparecer tá bom eu vou eu vou na vida real eu não deixaria mas como é videogame e eu quero ganhar porque faz uma hora que eu tô jogando eu quero que isso aqui suba para mim fazer um tratado de paz com os cara vamos ficar na paz vamos ficar na paz reputação nossa reputação tá muito muito baixa muito baixa muito baixa eu acho que agora a gente vai ganhar galera a qualidade das estradas locais está melhorando rapidamente boa e armas pesadas recolhidas não sem armas sem armas quer ser rebelde rapaz vamos lá vamos colocar esse cara aqui dentro aqui vamos deixar aparecer presença é um tema chave na negociação de paz da presença força colisão na região após um acordo de paz 3 de reputação urgente você precisa ter cuidado com tomar as decisões afetam a reputação de rober falco nossa senhora 3 de reputação vixe vixe cara nossa senhora eu comprei tudo que tinha para comprar para o governo para subir para subir a 3 de reputação meu deus 128 milhões de fãs vai lá novo a cor de paz a cor de paz 99% a cor de paz um grande instituição de caridade finalização iniciativa na terra cor de paz vamos 99% e 3 de reputação a mano tá aparecendo mais cara lá mano tá dando mais rebelde ainda mano por quê assinar e assinar a cor de paz pronto pronto bicho perdi cor de paz 100% finalizou beleza e a nossa é a nossa reputação tá bem tá subindo reputação e vamos lá reputação e os exércitos estão aqui finalizamos a cor de paz e minha reputação tá lá embaixo velho meu deus e meu deus não tem mais o que mexer velho e aí o jogo acaba é falar até um palitinho só a inflação inflação como é que diminui a inflação a inflação aumenta a a anda aumentando o custo de iniciativas não tem como aumentar como diminuir inflação não tem como diminuir ganhamos pô ganhamos o jogo galera ganhamos o jogo velho já era e é vitória na segunda jogada já ganhou ae boa 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 conseguimos cara bom galera então é esse o vídeo de rebel inc a continuação de plague inc entre aspas né e um jogo muito bom não saiu ainda tá o jogo ainda tem algumas mudanças para sofrer tá muito legal só que ele fica muito concentrado nos rebeldes igual era nos vírus né no plague inc inclusive se vocês quiserem vídeo de plague inc galera que é um jogo que eu adoro também digam aí nos comentários a gente pode colocar uns mod trazer aí uns jogos aí uns vídeos aí doido aí certo até isso aí deixa seu gostei se inscreve no canal hoje eu sei no próximo vídeo um abraço e valeu